Olá meus amigos do canal Moro Watches, tudo bem com vocês? Meu nome é Henrique e olha só que bonito esse Seiko 5 Sports. Detalhe, ele tem assim uma coloração black, uma coloração assim de fumê na pulseira, um tom mais escuro que eu achei muito interessante. Ele tem alguns adesivos, é claro que eu não vou retirar, só fiz aqui essa retirada para mostrar para você que lindo esse tom de cor aqui. Achei realmente fantástico, é anodizado, você conhece mais? Já manda para a gente aqui o recado. Não conheço tudo, mas tem a possibilidade de pegar essas máquinas na mão e mostrar para você. Todo mundo já sabe que esse modelo Seiko 5 Sports utiliza o calibre 4R36. Ele também tem datador duplo em posição de 3 horas, a coroa aqui na posição de 4 horas. Lembrando que ele também tem a função rack. Então quando você puxa aqui o rack, ele para também o ponteiro dos segundos. Bezel, unidirecional, com 120 cliques, para uma melhor mensuração que você pode fazer aí da sua atividade usando esse belíssimo relógio que eu achei fantástico. Detalhe meu amigo, só por curiosidade, sabe onde eu estou gravando hoje esse vídeo? Aqui na casa, na Moro Watts, a toca dos relógios, aqui de Santa Catarina para o Brasil, onde a gente sempre realmente faz belíssimos negócios. Então esse Seiko, ele pode ser seu. A referência dele é o SRPD65K1. E você pode aí realmente fazer mais pesquisa e realmente quer fazer negócio? Fala com o nosso amigo David Moore. Entra na descrição do vídeo, que ali na descrição do vídeo você vai poder fazer o link. E você vai fazer contato com o nosso amigo David. Só não manda mensagem uma hora da manhã e depois você manda, manda, manda. Não, gente. Vamos lá. Manda mensagem, aguarda. E assim que ele puder, já te manda a resposta. Gostou desse modelo? Detalhe aqui, ele tem um feixe triplo também, que eu vou preservar aqui, gente. Está entendendo? Para o seu proprietário, está certo? Então eu não vou tirar esses plásticos de respeito, está certo? Mas ele tem um feixe triplo, perto aqui também ele abre, também com a poceira regulagem. Detalhe que esse relógio, esse modelo Seiko 5 Sport, também tem o fundo rosqueável com um coverback transparente. Interessante demais, né? Então você que gosta de relógio dessa maneira, já deixa o teu like. Outra coisa, compartilha esse vídeo com teus amigos. Deixa aquele like maroto pra gente, que ajudando a gente vai sempre crescer a melhorar o canal pra vocês. Namoro Otis e assim, sempre apresentando belos relógios pra vocês aqui do canal. Forte abraço!